Olá, a TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. Você vai acompanhar o que foi destaque na pauta do Tribunal. A TV Justiça transmite agora a sessão 2 de dissídios individuais do TST. 21 de junho de 2016, eu declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Igreja SDI 2. O cumprimento os senhores ministros e ministras, o doutor Aloysio Aldo da Silva Júnior, subprocurador-geral do trabalho, senhores advogados, servidores e todos que contribuem para o bom andamento dos nossos trabalhos. Vamos, então, iniciar o pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Relatório Excelentíssimo, a senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO400, dígito 36 de 2014, em que são partes sindicatos dos empregados e estabelecimentos de crédito no Estado de Pernambuco e Banco Santander Brasil S.A. Com a palavra, a ministra Maria Helena. Senhor presidente, senhores ministros, o presente mandado de segurança tem como objetivo impugnar a decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão da alteração na forma de custeio dos planos de saúde coletivos e, por conseguinte, o restabelecer as condições pactuadas inicialmente. Contudo, a superveniência da sentença nos autos originários faz perder objeto no mandado de segurança. Entendimento consagrado pelo item 3 da súmula 414 do TST, segurança denegada, nos termos do artigo 6º e 5º da Lei nº 12.016, de 2009, precedentes da SDI-2, recurso ordinário conhecido e não provido. Muito bem. Ministro, doutor Vitor. Senhor presidente, negado o provimento, eu estou pelo recorrido apenas o registro. Muito bem. Alguma divergência? Algum destaque? Não havendo, eu procuramo resultado nos termos de voto da relatora. Próximo. Relatora Excelentíssima, senhora ministra, Maria Helena Malma, processo RO419, dígito 40, de 2015, em que são partes Fábio Luiz Maffisoni e Banco do Bradesco S.A. Com a palavra, a ministra Maria Helena. Senhor presidente, senhores ministros, aqui também se trata de recurso ordinário em mandado de segurança, superveniência de sentença no processo ordinário, perda do objeto, situação idêntica do processo anterior, recurso ordinário conhecido e não provido. E não provido. O doutor Vitor está pelo recorrido. Mais uma vez, senhor presidente, apenas o registro. Alguma divergência? Não havendo, eu procuramo resultado nos termos de voto da relatora. Vamos ao próximo. Relatora Excelentíssima, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO1577, dígito 87, de 2012, em que são partes Ricardo Luiz Aleme e Anglo Gold Brasil Mineração LTDA e outras. Com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, ação recisória ajuizada com base nos incisos 5 e 9 do artigo 485, buscando a desconstituição da sentença e acordo em fase cognitiva no que tange ao pagamento proporcional de adicional de perigulosidade. O Tribunal da Terceira da Região julgou improcedente, o autor interpõe o presente recurso, admitido, dispensado, arremesso e o relatório que estou conhecendo pelos requisitos extrínsecos. Com relação à ação recisória, esclareço inicialmente que, segundo o artigo 14 do novo Código, a norma processual não retrogerá e será aplicável imediatamente aos processos, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas pretéritas. No caso, a ação foi ajuizada em 8 de 11 de 2012 e o acordo é proferido em 6 de 6 de 2012 e o recurso é interposto em 21 de 6 de 2013, por isso que ele será regido pela Lei nº 5.869.73. E o acordo da segunda turma do Tribunal Regional, que foi apontado como decisão rescindenda na parte em que é objeto do pedido de desconstituição, ele, em verdade, o autor interpôs o recurso de revista contra a decisão proferida pelo Tribunal e a turma desta Corte, quanto ao tema, ingressa no mérito e analisa as violações, inclusive aplica a súmula desta Corte. Então, foi a última decisão proferida, foi em sede, aqui na sede do Tribunal Superior do Trabalho e na esteira dos precedentes anteriormente já proferidos nessa subsessão, considerando normas de direito intertemporal, a minha juíza aplica-se a súmula 192.2 do Tribunal. E por isso, eu estou julgando extinto o processo sem resolução de mérito nos termos 2676 para o terceiro CPC, nos termos do Código anterior. É o voto. Muito bem. Doutor Vítio está pelo recorrido. Real recorrido, Sr. Presidente. Apenas o registro. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Próximo. Relator excelentíssimo, Sr. Ministro Alberto Bresciani, processo R.O. 5.028, dígito 21 de 2013, em que são partes América Latina, S.A., distribuidora de petróleo, e Rudinei Alves e outra. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. O processo, Sr. Presidente, Sras. Ministras e Ministros, é oriundo da nona região. O Regional julgou procedente a ação recisória ajuizada por Rudinei Alves e o fez a parte com o fluxo no artigo 485.589 do CPC de 133 e buscava desconstituir a sentença homologatória de acordo firmado em autos de reclamação trabalhista originária da segunda vara do trabalho de Cascavel, no Paraná. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público. É o relatório em resumo. Eu admito a ação recisória. É uma preliminar de nulidade do acordo recorrido por negativa de prestação judicial, que eu rejeito ante a ampla devolutividade da via ordinária que se trilha nos termos do artigo 515, para a primeira do CPC de 133, regente da espécie. No mérito, o Regional decidiu, pelo desfazimento do acordo celebrado, da homologação do acordo celebrado, com apoio no inciso 8 do artigo 485 do CPC. E ponderou na situação que houve, em princípio, coação econômica, que entendeu evidente, segundo diz o Regional, eis que todo trabalhador, ao final do contrato de trabalho, necessita de suas verbas recisórias para garantir o seu sustento, até que consiga uma nova colocação. Acrescente-se que o valor do acordo cobre parte das verbas recisórias que lhe eram devidas. E continua o Regional. Com substanciado, no presente caso, o dolo da parte ré, consistente no fato provado pelas testemunhas do autor, de que o advogado, doutor Roberto Gelup, que patrocinou a reclamação trabalhista em nome do autor dessa recisória, foi-lhe indicado pela empresa, o que se confirma também pelas atas juntadas de cerca de 20 reclamações trabalhistas, todas encerradas por acordo. Vale ressaltar, outro sim, que as atas de conciliação trazidas com a inicial da recisória, demonstram que, além de Cascavel, onde se situa a sede da empresa, os acordos foram realizados em cidades distantes, em um raio de 150 km em média, na região que circunda Cascavel, inclusive em Guarapuava, que dista 240 km. Trata-se dos municípios de Campo Mourão, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Palotina e Laranjeiras do Sul, sempre acordos. A história comprovada pelas testemunhas, ouvidas, se repetiu. A prova oral é extrema de dúvidas para a tese recindenda. A testemunha Renato, ouvida ao convite do autor, no item 3 do depoimento, afirma que um representante da ré levou ao escritório do doutor Roberto Chelupi, e que a empresa já tinha feito um cálculo para o depoente, com mais ou menos o que ia dar. No item 20, a testemunha diz que, no momento da celebração do acordo, não lhe foi explicado que não poderia mais nada reclamar. Expõe que não pagou qualquer valor ao advogado, e que, quando foi a Cascavel, desconhecia o envolvimento de contratação de um advogado. Item 14. Afirma que, na audiência de Guarapuava, seu advogado veio com um caosídico da parte contrária, junto com o proprietário da ré, senhor Jefferson. Observa que a testemunha sequer pretendia ajuizar a ação, e deixou bem claro isso nos itens 2 e 3, assim expressos. É ainda o acordo regional. Antes do término do vínculo do depoente, ele procurou a empresa porque queria fazer um acerto, e que a empresa sugeriu que o depoente procurasse um advogado de Cascavel mesmo, uma vez que, nessa cidade, é a sede da empresa. Um representante da ré levou o depoente ao escritório do doutor Roberto, porque não conhecia ninguém mesmo lá, tendo assim se expressado e se referindo ao fato de que não conhece nada ou ninguém na cidade de Cascavel. Continua o regional. A testemunha Renato, como visto, não pretendia ajuizar a ação. Foi levada ao advogado pela empresa, que a protocolou no município de Guarapuava, 240 quilômetros distante de Cascavel, depois de entabular o acordo previamente com a ré. Presenciou esse acordo homologado judicialmente por intermédio da ação ajuizada por advogado indicado pela empresa. A testemunha Volmar, a seu turno, também vinda pelo autor, no item 2 de seu depoimento, afirma que o senhor Jefferson, proprietário da empresa, disse-lhe que deveria ir até a Justiça do Trabalho para receber as suas verbas recisórias. No item 9, a testemunha disse que fora levada ao escritório do doutor Roberto Chelup pelo senhor Jefferson, e lá não foi entrevistado nem passou ao caosídico quaisquer informações sobre seu contrato de trabalho ou eventual direito devido. No item 3, a testemunha denuncia a coação praticada pelo advogado, no sentido que deveria confirmar que o contratara espontaneamente sob pena de prisão. No item 10, a testemunha aduz que não pagou honorários ao advogado e que este lhe dissera que os receberia da empresa. Mais um fato gravíssimo. No item 8, a testemunha é severa que veio conduzida à audiência de sua reclamação trabalhista pelo preposto e proprietário da empresa, o senhor Jefferson, que também indicar o advogado. As duas testemunhas, diz o acordo regional, não trazem meros indícios de fraude, denunciam-na cabalmente, de modo a revelar que a empresa utiliza-se da prática do acoso judicial para reduzir seus débitos trabalhistas, aplicando estratagema que lhe favorece com a coisa julgada obtida em acordos patrocinados por advogado por ela indicado aos trabalhadores. Penso que não houve confissão do autor a desautorizar a procedência da recisória. Este revelou que somente soube que seria um acordo poucos minutos antes de entrar na sala de audiência e o aceitou porque teria sido advertido pelo senhor Jefferson de que se não concordasse, a que o depoente e a empresa responderiam a um processo nesse caso. E ainda, se falasse algo na audiência, esperaria 10 anos para ver aqueles recursos. O recurso ordinário vem da parte ré, que sustenta, em síntese, a regularidade dos acordos celebrados. A mim me parece que, diante do quadro instrutório da ação recisória, seria difícil contradizer a decisão da origem. É importante ressaltar que, neste processo, o doutor Saulo nos entregou memoriais. Esse processo se repetirá algumas vezes, porque vários desses trabalhadores, ex-empregados dessa empresa, ajuizaram também ações recisórias, muitas vezes funcionando, inclusive, como testemunhas recíprocas. O fato de se cuidar de testemunhas recíprocas não contamina depoimentos, obviamente, nos termos da súmula 357 dessa corte. Mas chamo a atenção diante dos relatores diversos que compõem este colegiado. Eu mantenho a decisão quanto ao aspecto. No que diz respeito à justiça gratuita, não há evidências de que o autor pudesse demandar, sem prejuízo próprio ou de sua família. Eu mantenho a decisão. Por isso, a proposta segue no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso ordinário. Doutor Saulo Ferreira Neto, desejo sentar? Por favor. Procuração nos dão, doutor Saulo? Sim. Vossa senhora tem um prazo regimental de 10 minutos. Muito obrigado. Bom dia, nobres ministros. Eu gostaria de começar destacando, dizendo que, a despeito do que consta na decisão do regional do Estado do Paraná, consta, sim, dos autos, entrevistas feitas com as testemunhas e autores das, também, ações recisórias análogas, que estão sendo propostas também nesse Superior Tribunal do Trabalho. São um total de oito ações idênticas, essas ações recisórias, seis das quais já estão nesse Superior Tribunal, cinco já constam com relatores, um pendente de distribuição e dois independentes de julgamento. São ações recisórias nas quais os próprios autores são testemunhas uns dos outros, ou seja, num claro sistema de troca de favores, onde essas testemunhas, elas se valem dos elementos que realmente lhes importam para caracterizar fatos inexistentes. Então, sustentamos que eles seriam partes interessadas e, por isso, seus depoimentos não poderiam ser avaliados como elementos de prova únicos, sendo necessário prova robusta, ou seja, mais elementos de prova, porque são as provas únicas, as provas testemunhais a sustentarem as alegações de lide simulada e coação financeira. Sobre a coação financeira, era dito que a empresa utilizava pagamentos extra-folha e, por isso, forçava os empregados a firmarem os determinados acordos. Isso foi objeto de inquérito civil realizado pelo Ministério Público do Trabalho, o que consta dos autos. O Ministério Público do Trabalho averigou determinada situação e chegou à conclusão que, de fato, não existiam esses pagamentos extra-folha. Isso consta dos autos também. Assim como consta dos autos, essa questão das entrevistas feitas pelo advogado citado, Roberto Celupi, que efetivamente entrevistou os autores de ações decisórias, coletou a documentação necessária à distribuição das reclamatórias trabalhistas que se visam rescindir. Outro fator que merece destaque foi citado ali o depoimento do Sr. Renato Elias. Tem algum trecho aqui que ficou faltando. No item 4, e eu peço Vênia para citar aqui, ele diz o seguinte, a Ré não impôs como condição para o acerto a contratação do Dr. Roberto, afirmando o depoente que, abre aspas, como eu já estava lá, acabei contratando, fecha aspas. Item 8, o depoente afirma que aceitou o acordo de livre e espontânea vontade. Item 17, quando o depoente fez o acordo, não tinha outros valores que pretendesse cobrar da empresa, acrescentando que somente veio a tomar ciência desta possibilidade, quando falou por telefone com o autor da ação recisória, no caso o Sr. Rudinei Alves, esse que está a julgamento hoje, que disse ao depoente que ele podia impetrar uma ação igual. Item 22, o depoente recebeu verbas recisórias junto ao sindicato. Item 23, o depoente não se arrependeu de ter feito o acordo. Esse é um outro item muito interessante. Esses autores de ações recisórias, eles, em momento algum, se disseram lesados pelos acordos firmados. Também tem um ponto interessante aí. O que efetivamente estamos tratando e para concluir aqui? As oito ações recisórias são basicamente a mesma petição inicial. Todos se dizem lesados pelos mesmos fatos narrados em petições iniciais absolutamente iguais. Quando diziam que não estavam, não sabiam que estavam perante o poder judiciário, não sabiam que tinham sido advertidos os efeitos da coisa julgada, que em momento algum puderam denunciar perante o magistrado que presidia a sessão, que efetivamente estava acontecendo um colunho, que os estava prejudicando e coisa que o valha. Mas apenas esses singelos acusações que constam dos testemunhos que foram citados pelo nobre ministro, do senhor Volmar e do senhor Renato, a respeito das supostas, não sei como posso dizer, do senhor Jefferson ali da empresa. Enfim, em momento algum tentaram fazer algo que barrasse esse acordo. Mas em todas as petições iniciais narra exatamente a mesma situação. No entanto, a situação de fato, e que consta dos autos conforme depoimentos pessoais, narra situações distintas. Destaco o fato, por exemplo, de um outro processo, por exemplo, do senhor Wagner Ferreira Fabrício, que pediu demissão porque já tinha um outro emprego, trabalhou no período do aviso prévio, recebeu as verbas do sindicato. Ou seja, como podemos dar tratamento igual? Todos foram enganados, ninguém absolutamente sabia o que estava acontecendo, foram coagidos pela empresa, ou coagidos financeiramente, senão não receberiam as verbas. Como coage uma pessoa que já tinha um outro emprego e já recebia por ele? Ou seja, as afirmações são simplórias, com os demais elementos de prova que não foram analisados da forma devida pelo TRT-9, ficou fragilizado, que simplesmente valorou o aspecto testemunhal dessas testemunhas, que são autores de ações decisórias análogas, ou seja, com interesse direto no feito, ou seja, falta a prova robusta, e temos sim uma prova testemunhal única de pessoas diretamente interessadas no julgamento do feito. Dois minutos. Muito obrigado pela atenção. Não, vossa senhoria ainda tem dois minutos. Vai utilizar, não? Não, mas eu agradeço, ministro. Está ótimo. Muito obrigado. Se houver divergência, eu darei a palavra, então, à vossa senhoria. Certo. Ministro Alberto Bresciani. Sr. Presidente, com relação ao aspecto valor probante dos depoimentos das testemunhas, a súmula 357 desta corte afirma que não torna suspeita a testemunha o simples fato de estar litigando ou ter litigado contra o mesmo empregador. E, nos autos, destacou, inclusive, o Ministério Público, que chama a atenção, é que são várias, inúmeras reclamações movidas em face da mesma empresa, sempre pelo mesmo escritório de advocacia, e se evidencia que os acordos sempre foram celebrados em valores inferiores aos merecidos e pagos de forma parcelada pelo empregador. A questão não é exatamente o que se coloca, não é a adequação do valor ajustado, não é esse o fundo da matéria. A questão que se coloca, de fato, o consentimento livre do trabalhador em relação a esses acordos. Então, diante do estado instrutório deste processo, eu mantenho o voto, Sr. Presidente. Mantenho o voto, eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado do voto do relator. Não, Sr. Presidente. Ah, pois não. Eu vou pedir vista regimental do presente feito e pediria notas degravadas das sustentações orais. Então, seria importante, talvez, a oitiva do nobre advogado. Vossa senhoria tem um prazo regimental de dez minutos. O doutor Rudinei Alves. Não, Sirineu Dias. Sirineu Dias. É, Rudinei Alves. Sirineu. Sirineu Dias. Sendo isso, Sr. Presidente, sendo isso, Srs. Ministros, a questão é o seguinte, trata-se de uma grande empresa petroleira do estado do Paraná e que tem empresas por todo o estado do Paraná. E como que ela faz para conseguir fazer esses acordos irrisórios abaixo do valor das ervas irrisórias? Olha, quando a empresa é uma empresa de transporte de petróleo, os funcionários trabalham no regime de semiescravidão, tendo localizador, tendo rastreador, são caminhões de combustíveis, onde eles trabalham no regime de semiescravidão de mais de 14, 15 horas por dia. E quando acontece, quando o funcionário passa três ou quatro anos, a empresa quer se livrar dele. Ele ganha um fixo, que é o piso salarial, e ganha uma comissão sobre os fretes, como é feito com os carreteiros. E gira em torno de 10% do frete. Então, o funcionário desses caminhões-tanque, rodotrem, eles tiram em torno de quatro, cinco mil reais de salário por mês dessa empresa, que é um grupo de empresas. O que acontece? Quando a empresa quer se ver livre do funcionário, tira-lhe o caminhão e coloca no pátio de uma determinada das suas empresas, num raio de 350, 400 quilômetros de Cascavel. Lá, ela estrangula o sistema financeiro do funcionário, porque ele deixa de ganhar cinco mil por mês e passa a ganhar mil e duzentos, mil e trezentos, que é o piso da categoria. E fica lá no pátio. E ele vai se apertando, vai se sufocando, vai ficando sem dinheiro para pagar escola do filho, para pagar mercado. Ele fica com o sistema financeiro totalmente estrangulado. Aí ele começa a reclamar, ele vai lá e fala, vocês me dão um caminhão, me dão um caminhão, não posso ficar só de manobrista. Aí alguém fala para ele falar de ética ou proprietário, que se passa por bonzinho. Fala, não, nós podemos fazer um acerto com você, se achar que não está bom assim. Não, assim eu não posso ficar, eu não consigo tratar de minha família. Eu estou devendo para minha cunhada, devendo para o meu irmão, devendo para todo mundo. Não, então vamos fazer o seguinte, monto aqui, eu vou levar o celular, nós vamos fazer um acerto, vai liberar seu fundo de garantia, que você está lá em 15 mil, vamos liberar para o seu seguro desemprego. Ele fala, tudo bem, então me libere, porque eu não posso continuar ganhando esse valor irrisório que não trata a minha família. O próprio proprietário coloca ele no carro, leva Cascavel, 350, 400, 500 quilômetros de distância, e vai direto no escritório do doutor Roberto Celup. Nos últimos anos, todo mundo foi no escritório do doutor Celup, todos que foram no escritório do doutor Celup, em torno de 40 reclamantes em dois, três anos, todos dão acordo na primeira audiência. Isso é impossível, é uma fraude escandalosa. Vejam bem, quando chegava lá, o doutor Jefferson, o dono da empresa, falava, você não vai pagar um horário nenhum. O advogado falava, você não vai pagar, emitia recebo de um salário mínimo, entregava para o reclamante, e falava, é a empresa que vai pagar. Agora, qual advogado que vai militar numa ação, que dá 200, 300 mil reais, a ação, por um salário mínimo? Um salário mínimo não vem fazer sustentação rural aqui, ele está pagando para vir, sem dúvida. Um salário mínimo, um advogado para demandar nas três instâncias, esse advogado está pagando para trabalhar, ele trabalha porque gosta. Então, esse é um dos casos. O caso em tela hoje aqui, do senhor Rudney Alves, é mais grave, mais escandaloso. porque ele foi levado onde tinha um caminhão, ele estava lá na base, e levaram ele onde tinha um caminhão, o levaram como motoboy, o motoboy nem escartei a debilitação, não tinha, a empresa mandou o motoboy levar. E o motoboy bateu a moto, e ele ficou inválido, ele paralisou um braço, e com essa invalidez, ele não pode mais dirigir caminhão. Aí ele chegou, foi, eu estou no tratamento médico, tinha estabilidade, emprego, tudo, ele foi ao proprietário, o proprietário falou, não, então, você está precisando de remédio, eu vou liberar para você, eu vou liberar para você, vamos lá, eu tenho um advogado que libera isso, levou o doutor Roberto Celup, levou a 250 quilômetros de distância, chegando lá, ele com invalidez permanente, permanente, fez acordo por menos que o aviso prévio, fez um acordo por 4 mil reais, ó meu amigo, esse advogado, ele não está defendendo o cliente, ele está jogando o cliente no buraco, não tem a menor lógica, ele é inválido, sem poder voltar até caminhão, recebendo auxílio e invalidez do INSS, baseado no salário de carteira, e não no que ele ganhava por fora, e ele faz acordo por 4 mil reais, inválido, para nunca mais poder trabalhar, jovem ainda, isso é impossível, excelência, aqui ninguém, é tão de gênero assim, a ponto de acreditar, que esse rapaz, de sã memória, nós temos que internar, ele é louco se ele fez isso, e mais louco ainda, é o advogado dele, fazer um acordo por 4 mil, numa situação dessa, que é o caso do Rudney Robs, acidentado, inválido, acordo por 4 mil, não dá um aviso prévio, não dá a séria vencida, 10 terceiro, valor irrisório, inferior, às próprias verbas recisórias, mas não para por aí a fraude, essa fraude, foi mal arquitetada, e é escandalosa, porque o doutor Roberto Celup, ele era sócio, do doutor Álvaro, quem é o doutor Álvaro? O doutor Álvaro é o advogado, da empresa, que milita anos para a empresa, ele era sócio, aí ele saiu do escritório do doutor Álvaro, e abriu o escritório no outro endereço, e passaram a demandar pela mesma empresa, que gracinha né, olha que bonito, está achando que nós somos ingênuos, ninguém é ingênuo, está nos autos, eles, eles são tão parceiros, e tão amigos, que a mãe do doutor Roberto Celup, tem uma ação cível, lá na ação cível, que está juntado nos autos, nessa ação cível, o advogado, é doutor Roberto Celup, e doutor Álvaro, os dois na procuração, advogando junto, de parceiro, amiguinho, amiguinho, na realidade, inimigo para o tribunal aqui, na realidade, está na procuração, que está juntado no alto, um advoga para a mãe do outro, ainda hoje, como que são advogados contrários, aonde que esse, o rapaz foi, teve defesa, ele não teve defesa, a Constituição Federal, garante o direito, tampa a defesa, esse rapaz da ação cível, está indefeso, pelo contrário, o seu advogado, advogou contra ele, a empresa tinha dois advogados, ele não tinha nenhum, e foi avisado, na testada de audiência, que se falasse, ainda podia responder um processo, que a empresa tinha dinheiro, para se defender, ele não teria, então era para falar para o juiz, estava tudo certo, que ele estava muito satisfeito, estava feliz da vida, com quatro mil reais, e inválido, pois bem, não para por aí, o advogado, que me antecedeu, disse que havia troca de favores, não senhor, não há troca de favores, porque as testemunhas, desse processo, o Rudner não testemunhou para elas, troca de favores, se um testemunhasse para o outro, não é o caso aqui, não é o caso aqui, então não vamos distorcer os fatos, vamos falar somente a realidade, porque está nos altos, outro fato, que comprova também, é que, o próprio, o dono da empresa, levava cascavel, agora veja bem, num raio, de 350 quilômetros, todo mundo, procurava para processar a empresa, o doutor Roberto Celup, sempre mesmo, mas na cidade de Cascavel, lá em Cascavel, tem uns 500 advogados, mas procurava só esse, era difícil, alguém acertar sempre a mesma cidade, mas acertava a cidade, o advogado, lá em Curitiba, no TRT, o advogado disse assim, não, é comum, quando um advogado, pega uma empresa, todos os funcionários, procuram aquele, é comum, um advogado, fazer fama, porque está ganhando, e ser procurado, mas esse é fama, mas a vessa, ele só perdia, quanto mais ele perdia, mais funcionário procurava ele, engraçado né, ninguém aqui é ingênuo assim, pode acreditar, além disso, não se trata de uma empresa, num determinado local, onde todo mundo ali, pegava o advogado, empresa em Guarapuava, empresa em Irati, uma empresa totalmente longe da outra, empresa que nem era a mesma empresa, bastava ser do mesmo grupo, era o mesmo advogado, é uma fraude, uma fraude aberta, e documentada, que já tem denúncia do Ministério Público, inclusive, eles já tinham três denúncias do Ministério Público, e eles estavam achando que não ia dar em nada no processo, porque a ação recisória é muito difícil, um minuto e meio, porque a ação recisória é muito difícil, mesmo já com denúncia, eles continuavam fazendo, continuavam montando a fraude, só depois do Tribunal do Paraná, a condená-los, é que eles pararam, o negócio aqui é sério, não estamos para uma brincadeira, nós temos por exemplo, uma testemunha da própria Ré, que foi lá, que a testemunha viu o mar, foi testemunhar a favor dela, o juiz perguntou, o senhor já contatou o Roberto Celupi? Não, o senhor tem ação contra a empresa? Não, e daí nós juntamos que tinha, porque a empresa, levou ele no doutor Roberto Celupi, montou a fraude, e depois provavelmente deve ter precisado dele, e acabou não levando ele na audiência, ele nem sabia da audiência, já havia tido a audiência no nome dele, porque de uma maneira geral, quando a empresa contratava o advogado, ela mantinha o funcionário embaixo das asas, ele deixava no pátio, não apagando até o dia da audiência, então na maior parte dos casos aí, a procuração é assinada com data, antes de ser demitido, então o doutor Roberto narra na sua petição, que o funcionário foi demitido, que tem que receber isso e aquilo, mas ele não estava demitido, quando ele assinou a procuração, na realidade, esses funcionários de sua empresa, para quem acredita em bruxaria, ele só pôde ter bolo de cristal, ele já sabia o que ia acontecer lá na frente, então ele já contava toda a história, para o advogado aqui aquela história, e assinava a procuração, e depois acontecia tudo o que ele falou, gente, é uma fraude, é uma fraude aberta, comprovada, documentada, e nós não podemos aceitar, que essa fraude se perpetua, sob pena de desacreditar o próprio poder judiciário, porque todo o norte do Paraná, sabe que a empresa age em fraude, e agora o judiciário está dizendo firme, forte, e não vai aceitar, que se propague essa fraude, contra a parte hipossuficiente da relação, que é o pobre do trabalhador, muito obrigado pela atenção dispensada, senhores ministros. Julgamento suspenso, em virtude do pedido de vista regimental, do ministro Vieira de Mello Filho, com notas degravadas, à sua excelência. Inclusive das sustentações, presidente. Inclusive da sustentação oral. Assim se decide a unanimidade, e vamos ao próximo. Relatou excelente, senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 10.396, dígito 08, de 2015, em que são parte, Sandro Amaral Moreira, e FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil LTDA. Com a palavra, o ministro Vieira de Mello Filho. Senhor presidente, senhores ministros, ação recisória, a juizada pulsando, calcada no inciso 5º e 9º do artigo 485 do CPC, buscando desconstituir a sentença que julgou em procedentes as pretensões deduzidas na inicial. O tribunal da terceira região, por meio de acordo, com fundamento na súmula 104, pronunciou a decadência e extinguiu o processo. O autor interpõe o recurso, admitido, dispensado a remessa, é o relatório. Senhor presidente, senhores ministros, em síntese, eu estou propondo não conhecer do recurso ordinário por desfundamentação. No caso dos autos, verifico-se que as razões do recurso ordinário, que apenas alega que a certidão anexada aos autos comprovam o trânsito em julgado a decisão de mérito no processo originário, se deu em 13 de 5 de 2013, não tocam os fundamentos proferidos no acordo recorrido, que registra que a certidão não é absoluta e os termos nela opostos poderão ser revistos pelo juiz e até mesmo de ofício, caso necessário, nos termos da súmula 104, salientando ainda que as informações lá, constantes, estão em descompasso com os demais elementos verificados no processo, porquanto da decisão rescindenda, foram cientificadas as partes na forma da súmula 197 do TST em 1º do 8 de 2012, tendo estado em julgado em 9 do 8 de 2012. Dessa forma, eu não estou conhecendo do recurso, porque o fundamento determinante da decadência não foi objeto de impugnação nem manifestação da parte em suas razões. Não conheço. Não conheço, apenas o registro, doutor Vitor? Sim, pelo recorrido, senhor presidente. Eu pergunto se a divergência ou não havendo, proclamo o resultado. Nós temos o voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra, Maria Helena Malmo, processo R.O. 20.837, dígito 56 de 2015, em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Cíntia Duarte do Amaral Rotava. Uma palavra à ministra Maria Helena. Aqui também, senhor presidente, senhores ministros, se trata de recurso ordinário, imunidade de segurança, antecipação de tutela concedida na reclamação trabalhista, doença grave, em fase terminal, reintegração, emprego e restabelecimento do plano de saúde, presença dos pressupostos do artigo 272.7.3 do CPC de 73, orientações jurisprudenciais no 64 e 142 da SDI 2, do TST, por analogia. No caso aqui presente, eu dou o recurso ordinário conhecido, é provido. Dá provimento ao recurso. Doutor Vitor, eu sou humano, está pelo recorrente, apenas ou existe? Exato. Por enquanto. Exato. Pergunto-se a divergência. Exato. Senhor presidente, pela ordem. Põe o nome do senhor Renato. É o Banco Santander, Cíntia Duarte do Amaral. É isso mesmo? Isso. Banco Santander e Cíntia Duarte do Amaral. É, porque na emenda, senhor presidente, consta recurso ordinário conhecido e provido, mas o dispositivo está negar provimento a recurso ordinário. Exatamente, ministro Renato, tem toda a razão. É, no dispositivo, ministro Maria Helena, há um erro material, enquanto, vossa excelência, na emenda, prover na decisão, está negar provimento. É só... Senhor presidente, pelo que eu entendi, a tese de sua excelência seria no sentido de negar provimento. É no sentido de negar. Pela tese que foi posta, eu entendi que seria de negar. Entendendo que o despedimento foi discriminatório em razão do fato da reclamante por ter doença grave e irreversível. O senhor tem razão. Essa é a tese que eu adoto em razão da doença grave, e aí seria arbitrária. E o recurso, só um momentinho, o recurso é... O recurso é do Banco Santander, então estão negando o provimento. Negando o provimento. Então, nega o provimento. O curso ordinário conhecido e não provido. Desculpe, mil perdões ao advogado. Conhecido e não provido. tribuna. Agora sim. Não, senhor presidente, eu havia presumido que se tratava de um mero equívoco. Apenas o registro. Pois não. É que aqui no dispositivo já está correto, está apenas a... está na emenda que tem que ser corrigida. Pois não. vossa excelência, farei a correção na emenda. Está ótimo. Obrigado, ministro Renato. Muito obrigado. alguma divergência? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Delaide Miranda Arantes, processo RO 5800, dígito 86, de 2013, em que são partes Alcoa, Alumínio SA e outros, e José de Ribabá, Beliche Filho. Ministro Delaide, ligou a palavra. Senhor presidente, constatação de que o ato tido por coator, qual seja, não concessão de tutela antecipada, foi posteriormente substituído por outro em que se concedeu a tutela pretendida. Ficando assim, evidenciada a ausência de interesse jurídico a ser tutelado em face da perda superveniente do objeto do mandato de segurança. O meu voto é no sentido de rejeitar a preliminar arguída pelo Ministério Público do Trabalho, conhecer do recurso ordinário e no mérito denegar o mandato de segurança nos termos do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 12.016 de 2009. O meu voto. Doutor Márcio Contijo, deseja sustentar? Pensa bem nos rejeitos da excelência. Procuração dos autos? Sim, excelência. Prazo regimental. Só o registro. Ah, só o registro. Muito bem. Alguma divergência no voto da ministra Della Iri? Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto de sua excelência. Vamos ao próximo. relator excelente, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 96, dígito 83, de 2015, em que são partes HSBC, Banco Brasil, SA, Banco Múltiplo e Fernando Luiz Dias Ferreira. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, o mandato de segurança impetrado contra a decisão que determinou a antecipação de honorários periciais no processo matriz. Recurso ordinário que se julga. A parte teria razão com apoio na OJ 98, DSSDI 2, mas ocorre que em consulta o sistema informatizado de andamento processual da origem, percebi que já foi proferida a sentença, inclusive com a procedência em relação ao objeto da perícia. A situação desafia mesmo a compreensão que anima a súmula 414 desta Corte e por isso a proposta no sentido de distinguir o processo sem resolução de mérito a falta de interesse de agir. Esse é o voto. Doutor Vitor. Apenas o registro, senhor presidente. Apenas o objeto confirmado. Eu pergunto se há divergência. Não havendo, eu procuramo o resultado dos termos do voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malmo, processo RO464, dígito 12, de 2015, em que são partes HSBC, Banco Brasil, S.A., Banco Múltiplo e Rodrigo Fonseca, Lima Barbosa. Com a palavra, a ministra Maria Helena. Nesse caso, senhor presidente, senhores ministros, eu proponho conhecer do recurso ordinário e negar provimento recurso ordinário em mandato de segurança e inexistência de direito líquido e certo a ser oposto contra ato de juiz que defere a antecipação de tutela e determina a reintegração e o restabelecimento do plano de saúde de empregado cometido por doença ocupacional. Concessão do benefício auxílio-doença, presença dos pressupostos do artigo 273 do Código Processo Civil de 1973. É o recurso conhecido e não provido. Não provido. Só existe o doutor Vitor. Sim, senhor presidente. Só existe o pergunte de divergência não havendo proclama o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relatora Excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malmo Processo RO 585 dígito 67 de 2015 em que são partes da empresa brasileira de correios e telégrafos e Elias Oliveira do Bom Fim. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, senhores ministros, o meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário do Flávio Narciso de Oliveira e dar provimento para reformando o acordo regional em deferir o mandato de segurança formulado na petição inicial e restabelecer a decisão preferida pelo juiz da terceira vara de trabalho de Jundiaí na reclamação trabalhista número 10.152 e determinar ainda que se oficie com cópia da decisão o juiz da terceira vara de trabalho de Jundiaí e ao presidente do Tribunal Regional do Trabalho e também conhecer do recurso ordinário do impetrante no mérito de julgar prejudicado a análise do recurso ordinário ante a procedência do recurso ordinário do reclamante. Aqui se discute também a antecipação de tutela concedida em reclamação trabalhista, reintegração ao emprego e restabelecimento do plano de saúde, presença dos pressupostos do artigo 273 do Código de Processo Civil perdão não é o 5 ah, perdão é o 585 desculpe desculpe é o 585 eu não li na tela senhor presidente agora sim é ordinário conhecido e não provido a recurso ordinário em mandato de segurança ato coator que defere o pedido de antecipação de tutela segurança parcialmente concedida para determinar o restabelecimento e a incorporação da gratificação de função concedida por mais de 10 anos ao emprego princípio da estabilidade financeira súmula 3721 do TST verifico na hipótese em tela que o reclamante ora recorrido foi admitido em 25 de março de 86 para desempenhar a função de carteiro no período de 1 1º de abril de 2002 a 31 de julho de 2014 12 anos ininterruptos passou a exercer cargo de carteiro motorizado e a receber a correspondente gratificação de função portanto é incontroverso que ora recorrido recebeu a gratificação por prazo superior a 10 anos em virtude do exercício da mencionada função a qual foi dispensado deixando de perceber a partir de agosto de 2014 observo que o poder diretivo do empregador confere a prerrogativa de nomear ou destituir o empregado do cargo de confiança com ou sem justo motivo a qualquer tempo todavia é vedado ao empregador retirar gratificação de função percebida ao longo de 12 anos porquanto viola o princípio da estabilidade financeira e da irredutibilidade salarial óbvio que previsto no assumo a 372 desta corte e junto aqui precedentes dessa SDI 2 recurso ordinário conhecido e não provido assim que eu voto senhor presidente doutora Cíntia só registro excelência mantido o voto apenas o rei da presença com poderes nos altos muito obrigado alguma divergência não havendo proclamo o resultado dos tempos de voto da relatora próximo relator excelentíssimo senhor ministro Barros Levenhag processo R.O. 82 dígito 54 de 2010 em que são partes do Ministério Público do Trabalho da Desta da Primeira Região e Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas com a palavra o ministro Barros Levenhag senhor presidente eu vou fazer a leitura da emenda que é bastante elucidativa e se for o caso eu faço a leitura do voto autarquia estadual depósito breve não efetuado inexistência de direito à isenção do respectivo pagamento à luz dos artigos 836 da CLT e 488 da CLT e da instrução normativa nº 31 2007 desta Corte ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo extinção do feito sem resolução do mérito impõe-se o acolhimento da alegação preliminar formulada pelo Ministério Público do Trabalho da 10ª Região suas razões de recurso ordinário de que não for atendido o pressuposto da Constituição e desenvolvimento válido e regular do feito consubstanciado na efetuação do depósito prévio com efeito bem examinando os autos verifica-se não ter o Detran do Amazonas autarquia integrante da administração indireta do Estado daquele Estado instruído a inicial com a prova do recolhimento do depósito prévio na forma estabelecida no artigo 836 da CLT e na instrução normativa nº 31 2007 os quais aliás prevém a isenção do referido depósito somente em relação a massa falida e ao autor hipossuficiente nada referindo quanto as autarquias estaduais já o artigo 488 para fundo do CPC de 73 em vigor a época do ajuizamento da ação insubsidiariamente aplicável excluir expressamente da exigência do depósito prévio apenas a União os Estados Municípios e o Ministério Público de igual modo em se tratando a autora de atorquia estadual e não federal a ela não é extensiva a isenção prevista no artigo 24 a da lei 9028 95 segundo o qual a União suas autarquias e fundações são isentas de custos e emolumentos e demais taxas judiciárias bem como de depósito breve e multa em ação recisória em quaisquer foras instâncias para corroborar esse entendimento trago a colação em números precedentes desta subsessão com salientar ademais e no cuidado do pedido formulado nas contrarrazões do recorrido de concessão de prazo para efetuação do depósito por não se tratar de irregularidade ou defeito capaz de dificultar o julgamento do mérito enquadrado no artigo 284 CPC de 73 mas de pressuposto específico de admissibilidade da ação recisória cuja ausência implica sabidamente a extinção do processo em exame do mérito na esteira de julgados dessa SDI 2 não se sustenta igualmente a versão do recorrido de dever se levar em consideração a total ausência de prejuízo em razão da falta de eventual depósito prévio tendo em vista que 100% e não apenas 20% previsto na CLT estão à disposição da Justiça do Trabalho conforme comprovante anex é que o aludido comprovante anex corresponde à ordem bancária referente ao processo 00971 2008 006 11 003 no valor de 150 mil em que consta como favorecida a sexta vara do trabalho de Manaus tratando-se por tanto de depósitos concernentes aos autos em que proferida decisão rescindenda a qual não se confunde com a presente ação rescisória não é demais reafirmar que o depósito breve constitui pressuposto de construção de desenvolvimento válido e regular para o exame da ação rescisória e objetiva reduzir a indiscriminada utilização dessa ação como um meio de protelar o desfecho da prestação judicial constitucional neste contexto não tendo autor efetuado o depósito breve exigido no artigo 836 concomitante com a juiz a amendação rescisória e diante da inexistência de previsão ilegal isentando as autarquias estaduais do respectivo pagamento sobressai a convicção de ser imperativo o acolhimento da preliminar formulada pelo Ministério Público Trabalho de instituição do feito sem resolução do mérito por ausência do pressuposto da construção e desenvolvimento válido e regular do feito nos temas do artigo 267 inciso 4 da Constituição entre eu fiz referência a vários precedentes dessa turma e me permito destacar nesse mesmo sentido areste de sua excelência o ministro Alberto Luiz Brecian de Fontana Pereira publicado em 13 de novembro de 2015 autarquia estadual ausência recolhimento do depósito pré Delaide Miranda de outubro de 2015 autarquia estadual relator ministro Cláudio Mascarinha Brandão 2014 autarquia estadual ausência de depósito prévio do processo sem resolução do mérito ministro Guilherme Augusto Caputo Basso nesse ponto com salienta a inocuidade do pedido formulário de concessão de prazo cuja ausência implica extinção do processo em exame nas estes precedentes e aqui impossibilidade de emenda inicial Alberto Breciani impossibilidade de emenda inicial ministro Emmanuel Pereira depósito prévio extinção do processo impossibilidade de emenda inicial ministro Alberto Luiz Breciani quanto aos honorários advocatistas não se deve obvidar que de acordo com a nova redação da ação dada pela Aretan contudo embora fosse de rigor condenar o DETRAN ao referido pagamento conformidade do artigo 20 do CPC e da Súmula 219 o certo é que sendo a recorrente o Ministério Público do Trabalho vem a bairro disposto no artigo 128 que expressamente veda o parquê de receber a qualquer tita e sob qualquer pretexto honorários percentagem ou custos processuais tendo em vista que o MP age sempre em defesa do interesse público e da ordem jurídica proponho o voto segue no sentido de acolher de ausência de pressuposto de construção de desenvolvimento válido e regular do processo referente ao depósito preso para julgar extinto o processo sem resolução do mérito nos temas do artigo 267 4 custo em reversão no calculado sobre o valor atribuído da causa e isenta autora nos temas do artigo 790 a inciso 1 da CLT é o voto senhor presidente muito obrigado ministro Leberhang e doutor Jaime Pereira bom dia senhor presidente bom dia senhor relator procuração nos autos procuração nos autos cumprimento os demais ministros o processo é originário lá do regional da décima primeira região o detran numa ação civil pública foi em primeira instância o juiz reconhecer a incompetência da justiça do trabalho para julgar o feito se tratar de servidor público contratado sem recursos sem concurso público o regional formado por uma turma de juízes singulares havia apenas um desembargador federal no momento de julgamento reconhecer a competência da justiça do trabalho e julgou procedente a ação civil pública naquela oportunidade naquele momento naquele primeiro julgamento lá da ação civil pública o STF já havia proferido decisão em cautelar a respeito da incompetência da justiça do trabalho para tratar dessas questões envolvendo contratação sem concurso público por autarquia ou ente federativo o detran naquela oportunidade perdeu o prazo do recurso de revista e posteriormente ingressou com a primeira ação recisória que é esta que está sendo julgada hoje o que aconteceu nessa ação recisória o detran já havia depositado integralmente o valor da condenação na ação civil pública quando resolveu fazer a ação recisória porque simplesmente esgotou-se o prazo de seis meses para a demissão de todos os funcionários que tinham sido contratados sem concurso público e o detran iria parar não podendo demití-los ingressou com a ação recisória conseguiu uma liminar no decorrer da ação aliás apenas apenas na no recurso ordinário que chega hoje a esta corte o ministério pelo trabalho alegou a ausência de depósito prévio da ação recisória naquela oportunidade quando o detran ingressou com a esta ação a corte ainda não havia ainda estava se debatendo a respeito da necessidade ou não de uma autarquia estadual fazer o depósito prévio existia realmente na época uma dúvida objetiva quanto a isso e somente em 2010 se eu não me engano esta corte decidiu uniformizar a questão pela necessidade do depósito prévio enfim no caso em tela o detran já havia feito todo pagamento o depósito integral da condenação não havia por que exigir mais de 20% para fazer a ação recisória e na época nem se debatia isso havia realmente uma dúvida objetiva quanto a essa questão o fato é que não havia nenhum prejuízo para as partes para o ministério público para o juridicionado para a própria justiça do trabalho a ausência desse depósito prévio o que aconteceu somente no recurso ordinário o ministério público do trabalho alegou essa questão paralelamente ainda no prazo de dois anos o detran entrou com outra ação recisória fez o depósito normalmente e conseguiu eliminar a questão que é trazida aqui a questão de fundo a questão de mérito é realmente a incompetência do x-trabalho para processar e julgar aquela ação civil pública que gerou a decisão recidendo de modo que alongar essa discussão por ausência de depósito prévio é ir contra inclusive uma decisão do próprio STF que já reconheceu e a própria corte também tem unanimidade quanto a isso não reconhecer não conhecer da ação recisória hoje remete a segunda ação recisória que está lá em Manaus no TRT regional devidamente preparada devidamente garantida lá o juízo conminar ativa e só vai estender essa discussão a ponto de não permitir que o Ministério Público Estadual ingresse com a ação cabível na Justiça comum para analisar a questão da contratação sem concurso público então peço venha o senhor relator para que os demais ministros analisem melhor a situação principalmente o fato de que existe depósito integral e não só apenas de 20% da condenação nos autos da ação civil pública que realmente é o objeto da ação recisória embora não seja dos mesmos autos é objeto há uma ligação binical com essa ação de hoje e que existe outra ação recisória aguardando justamente o julgamento desta com liminar deferida para afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela ACP que hoje se pretende confirmar a sua rescisão obrigado essa vez ministro senhor presidente ainda que o ministério público do trabalho não tivesse suscitado a questão é matéria que se conhece de ofício e não temos feito nenhuma com concessão a falta do depósito prévio e o depósito feito na ação originária não supra o depósito prévio exigido para ação rescisória surpreende-me que se tenha proposto uma segunda ação rescisória e quando se está pendente essa ação rescisória o que a rigor levaria até uma lites pendência eu estou com uma rescisória e já se antecipa da tribuna que já se está propondo uma segunda rescisória com o mesmo pedido de toda sorte se há uma segunda rescisória não vejo nenhum prejuízo porque se e é engraçado que o doutor procurador confessa que nessa segunda rescisória ele fez o depósito prévio e aqui ele reconhece que não fez mas quer com devida vênia tangenciar essa falha invocando primeiro o fato de o ministério público ter acuído em recurso ordinário quando era desnecessário e segundo que houve o depósito na ação originária o que é absolutamente inocuo porque a ação originária e a ação rescisória são ações distintas por isso pedindo vênia ilustre procurador eu mantenho o voto senhor mantenho o voto doutor Luiz e o desejando senhor presidente senhor ministro raríssimas vezes eu fiz qualquer colocação mesmo na turma perante as sessões de liberdade no pleno não vou me estender muito porque o caso é pacificado mas o que me deixa curioso é que essa ação é assessora de 2010 e aqui se trata de não concursados contratação pela administração pública de servidores não concursados o inciso 2 do artigo 37 da convenção federal veio trazer para a administração pública uma questão não só jurídica de ética não de possibilidade de que todos fossem iguais para ingressar na administração pública porque eu me lembro como esta justiça do trabalho era abarrotada de precatórios derivados de seletistas anteriores a esse inciso da constituição e que uma súmula do TST que tratou do concurso público a necessidade depois o TST foi pioneiro nisso o TCU enveredou pela mesma situação o Supremo consagrou e nós estamos tratando aqui porque simplesmente não se quer não se deseja a administração pública cumprir a constituição é só esse a gente que eu faço em vez de estar litigando mais outra recisória por que não fazer o concurso público porque sabe que não vai ter sucesso é competente e não adianta não é difícil mas é só um desabafo muito obrigado alguma divergência não havendo divergência eu proclamo resultado nos termos de voto do relator vamos ao próximo retorno de vista regimental concedido excelentíssimo senhor ministro Veira de Mello Filho processo RO4446 disto 79 de 2014 em que são partes Juarez Francisco da Cruz EPP Rei da Pamonha e Cleusa Aparecida Galo Pereira e outros relator excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e no mérito dar-lhe provimento para excluir a condenação no pagamento de multa por litigância de má-fé e julgar improcedente a ação cautelar houve sustentação oral muito bem a palavra então com o ministro Vieira de Mello Filho senhor presidente senhores ministros inicialmente eu rendo aqui minhas homenagens ao nobre advogado de quem nuto uma grande estima e os recebi em meu gabinete com relação a questão que me preocupava que dizia desrespeito a nulidade por vício de citação a primeira impressão que tive conduzia um raciocínio no sentido de que poder-se ia caracterizar o presente vício mas numa análise mais detalhada do processo eu de fato não logrei chegar ao mesmo resultado diante das premissas então fixadas nos autos e inclusive na nossa jurisprudência mas vou esclarecer os fundamentos do meu voto aqui inicialmente é prescindível a alusão à suma 298 inciso 5 porque o pretêncio vício nasce na própria decisão no presente caso verifica-se que a reclamação trabalhista foi juizada na vara do trabalho de Mogi das Cruzes e a carta de citação foi dirigida ao endereço da rodovia Mogi Dutra 700 complemento Jardim Anassi Mogi das Cruzes quando do cumprimento do mandato foi exarada a certidão pela oficial de justiça em que se verificou que o presente mandato não foi cumprido em razão do lugar estar sofrendo uma reforma e não haver pessoa competente no recebimento do mandato os réus então peticionaram nos autos principais indicando como endereço da reclamada a hora autora Avenida Luiz Viana Filho 10.841 Loja Bairro Paralela Salvador Bahia em férias em férias dos autos que a notificação enviada pelo correio foi recebida pelo senhor João Carlos de Conceição conforme declaração de Folha 120 é onde se situa a grande discussão no memorial que me foi trazido conforme registrado pela relatora eminente ministra Maria Helena Malmo a autora aspas informa que a estação originalmente foi dirigida para sua filial localizada em Mogi das Cruzes e não foi entregue porque o local estava em reforma prossegue que devolvida a carta de citação os recorridos reclamantes nos autos de origem indicaram o endereço de unidade desativada localizada em Salvador Bahia em patente Mafé uma vez que tinham ciência do endereço da sede da empresa na cidade de São Paulo fartamente veiculado no sítio eletrônico da empresa local onde o sócio diretor comparece diariamente pois mantinha um contato frequente para a confirmação do depósito que era feito mensalmente a título de ajuda de custo argumenta que o endereço em Salvador sequer é veiculado naquele sítio eletrônico haja visto estar em processo de alienação e que somente tomou conhecimento da ação quando seu representante legal compareceu naquele local para a negociação da venda do estabelecimento de modo que só lhe restou o ajuizamento da presente ação para haver rescindida a sentença proferida naqueles autos fecho aspas no que tange a alegação de que a unidade da empresa em Salvador encontrava-se encerrada na data em que foi expedida a notificação pessoal folhas 421 em 21 de 8 de 2013 verifica-se que o documento juntado a folha 196 que se trata do comprovante de inscrição de situação e de situação cadastral de pessoa jurídica emitido pela Receita Federal em 12 de 5 de 2014 demonstra que o estabelecimento com nome Fantasia de Rei da Palmonha e nome empresarial Juarez Francisco da Cruz cujo número de inscrição é o que eu relato aqui localizado no endereço Avenida Luiz Viana Filho 10.841 em Salvador encontrava-se com situação cadastral ativa por outro lado os documentos que segundo o autor comprovam que houve o encerramento das atividades da empresa em Salvador a meu juízo não se presta ao fim colimado isso porque o primeiro documento de folha 165 dos autos físicos folha 168 dos autos eletrônicos se trata apenas da primeira página de uma petição apresentada pelos réus em que consta que aspas conforme se inferde da informação postal a intimação da executada a execução restou negativa negativa sob a informação de que a destinatária mudou-se fecho aspas não havendo nenhum comprovante de que o tal endereço seja aquele da unidade de Salvador pois não foi colocionada a notificação postal e nem a respectiva informação dos correios o segundo documento colocionado as folhas 14 dos autos eletrônicos com substanciado no despacho do juízo em que tramita reclamatória trabalhista principal está consignado que aspas observa que foi expedida a intimação via postal reclamada para manifestar sobre os cálculos de liquidação folha 162 e 164 bem como para cumprimento de obrigação de fazer folha 189 cuja notificação foram cujas notificações foram devolvidas inclusive por carta precatória expedida folha 179 187 192 196 desta forma a reclamada não foi regularmente intimada acerca dos cálculos apresentados que deverá ser providenciado através do patrono constitui da folha 174 para manifestar assim 10 dias fecho aspas da mesma forma como acontece com o primeiro documento não foi juntado aos autos a referida intimação postal e nem a carta precatória para se referir que o endereço constante nelas é aquele de salvador indicado pelos reclamantes sendo assim como concluiu sua excelência em seu voto condutor embora sustente que a unidade estava desativada a recorrente não apresentou nenhuma prova nesse sentido fecho aspas por outro lado também não restou comprovada a má fé dos reclamantes em declinar o endereço de salvador para notificação da reclamada por quanto nos recibos e comprovante de depósitos bancários colacionados as folhas 123 141 não consta o endereço da sede da empresa que segundo o autor era de conhecimento dos reclamantes apenas demonstram que a empresa estava prestando uma ajuda de custo aos familiares do empregado falecido pelo mesmo motivo mensagens de celular enviadas pela filha do empregado as folhas 144 e 162 cobrando o depósito da referida ajuda não se presta para comprovar que os reclamantes sabiam o endereço da sede da empresa ultrapassada essa questão de a unidade de salvador encontrar-se ativa e da ausência de prova de máfia dos reclamantes verifica-se que conforme se extrai dos autos a notificação para lá endereçada foi regularmente recebida pelo senhor João Carlos da Conceição conforme declaração a folha 120 em que afirma ter recebido do correio documento de destinatário para o senhor Juarez Francisco da Cruz e ter ficado em posse do documento recebido e em ato falho cair no esquecimento por não ter contato direto e fácil com o senhor Juarez Francisco da Cruz e não entreguei o documento logo que foi recebido fecho aspas informou ainda que aspas só após alguns meses do senhor Francisco compareceu à loja de Salvador mais precisamente no dia 10 de fevereiro de 2014 que vim lembrar do documento recebido e entreguei fecho aspas como bem ressaltado por sua excelência também o autor da presente ação não esclarece quem seria o senhor João Carlos da Conceição pois nada afirma sobre a condição deste senhor se é empregado da empresa ou não da mesma forma não há comprovação de que na data em que recebeu a notificação das mãos do referido senhor o representante legal do autor senhor Juarez Francisco da Cruz tenha comparecido à unidade de Salvador para negociação do ponto comercial conforme afirmado na petição inicial ao contrário do afirmado e como já ressaltado a Lures há documento colacionado nos autos que comprova que a unidade de Salvador continuava registrada sobre o nome empresarial de Juarez Francisco e se encontrava em atividade sendo assim no processo do trabalho não há personalidade na situação pessoal antes disposto no artigo 841 parágrafo 1º acima transcrito presumindo-se que a notificação foi recebida 48 horas depois da postagem constituindo o ônus do destinatário a prova do não recebimento à luz da Suma 16 por outro lado a teor da nossa jurisprudência a notificação entregue no endereço correto reclamado ainda que recebida por terceiro a lei relação jurídica é válida confira-se os precedentes desta subsessão e das turmas cito o precedente do ministro Alberto Bresciani no R.O. 10.055 62 2015 do ministro Simpliciano no R.O.A.R. 556 337 72 do ministro Ives Ganders no R.O.A.R. 482 822 2000 do ministro da desembargadora convocada Luísa Lomba no A.I.R.R. 652 51 2014 ministro ONU A.I.R. 36 21 do ministro Emanuel no A.I.R. 11 515 13 2013 e novamente do ministro Bessiani no R.R. 32 623 2010 Por outro lado a questão relativa à expedição de carta precatória para notificação juízo que incursionei em virtude da unidade estar localizada na judição de outro tribunal regional até porque a notificação teria sido recebida normalmente a Cita Corte tem considerado maiormente na fase cognitiva prevalecente a impessoalidade da suscitação e a informalidade dos atos e verifica-se ainda que o reclamado ainda que resida fora da judição territorial do juízo em que distribuída a reclamação a notificação tem sido acerta pela via postal em face da reforma processual sendo desnecessária a expedição da precatória as exceções a tal modalidade de notificação são a citação para o início da execução o local onde resido reclamado não ser servido por serviço de entrega domiciliar de correspondência ou se encontrar em local incerto e não sabido no código de processo de 73 a rega de fato é a citação pelo correio em face do disposto no artigo 222 reformado e por isso cito também escolhos do professor Wagner gílio nesse sentido carrion daniel amorim professor marinoni mitidiere professor didier ressalto que a notificação postal enviada para a unidade de salvador portanto foi regular desse modo ainda que persistir uma primeira impressão pelos elementos dos autos de fato não logrei êxito em sedimentar o raciocínio até então empreitado mas esses são os fundamentos pelos quais eu estou acompanhando o voto de sua excelência acompanha a relatora eu pergunto se é divergência não havendo eu proclamo resultado nos termos de voto da ministra Maria Helena junta a voto o voto convergente do ministro Vieira de Mello vai juntar a voto convergente ministro Vieira é melhor é melhor juntar a voto convergente eu pedo o acordo o ministro Vieira de Mello relator excelentíssimo ministro Alberto Bresciani processo RO80 dígito 81 de 2015 em que são partes Janete Vieira dos Santos e Cristian Robert Rocha com a palavra o ministro Alberto Bresciani senhor presidente senhoras ministras e ministros 12º regional extinguiu sem resolução de mérito a ação recisória ajuizada por Janete Vieira dos Santos e assim o fez compreendendo não era pertinente a alegação uma das alegações brandidas na ação recisória que guardava a pertinência com a formação do polo passivo no processo de embargos de terceiro em que proferido o acordam objeto da ação recisória a situação é a seguinte a hora recorrente é é exequente no processo que eu diria principal e agravada na decisão objeto da ação recisória que foi proferida em embargos de terceiro a ação na ação recisória a autora maneja a ofensa a coisa julgada e violação de preceitos de lei sob este aspecto ao fundamento antes referido correspondente ao defeito de formação da angularidade processual ocorre que o senhor presidente fala as ministras e ministros que independente do cabimento ou da procedência ou da viabilidade do quanto alegado em ação recisória o fato é que o artigo 487 do CPC vigente à época em que proferido o acordo afirmava que tem legitimidade para propor a ação quem foi parte no processo ou seu sucessor a título universal ou singular e o acordo rescindendo anexado aos autos não deixa dúvidas de que a autora da ação recisória era agravada naquela decisão então independentemente do merecimento do quanto se alega em ação recisória em relação ao que eu não faço nenhuma consideração o fato é que legitimidade ad causa existe e por isso se mostra inadequada com todo respeito a decisão regional a minha proposta segue-se de dar provimento ao recurso ordinário para afastar o óbice imposto pelo tribunal regional e devolver os autos à origem para que prossiga na apreciação da ação como entender direito afastando apenas o óbice da ilegitimidade ativa ad causa doutor bom dia senhor presidente ministro relator demais ministros com relação ao seu posicionamento com a devida vênia existe um grande óbice a parte recorrente ela não requeriu nas razões de recurso a anulação do acórdão a anulação do acórdão recorrido na verdade nesse recurso ordinário a recorrente ela sequer impugna os termos do acórdão recorrido ela apenas reitera o que foi exposto nas questões de mérito da ação recisória eu peço vênia aqui inclusive excelências para ler de forma bem simples o pedido do recurso ordinário ante os postos requer a recorrente o recebimento e o conhecimento e o provimento do presente recurso que seja reformado o acórdão recorrido para fim de que seja julgado totalmente procedente a presente demanda procedendo novo julgamento da causa culminando a extinção do feito do feito que eu digo o feito da ação do processo da ação que se precede a recidir autuado sob o número 1765 de 2013 da primeira vara da comarca de Brusque ou seja eu entendo que esse óbice não tem como superar porque a parte não requereu a anulação do acordo recidendo sendo que nas suas razões recursais ela apenas reiterou o mérito da causa é o que eu tenho para como não foi aqui abordado a questão de mérito eu vou não vou abordar também para que não tome o tempo de vossas excelências eu agradeço muito obrigado ministro Briciane senhor presidente só acrescentando que não fiz referência a espécie de desculpas que eu rejeitei a preliminar de ausência de fundamentação porque a irresignação expressa com relação a decisão do tribunal regional do trabalho e de qualquer sorte não estou anulando o acordo estou dando provimento ao recurso ordinário para afastar uma questão processual que foi posta eu pergunto se a divergência não porque o regional ele foi claro em dizer que não tem legitimidade e aí devolve para Reis estou acompanhando pois não então eu proclamo que a unanimidade assim se decide nos termos do voto do eminente relator vamos ao próximo relator senhor presidente senhoras senhores ministros trata-se de recurso ordinário em ação recisória proposta com fundamento nos incisos 5 e 9 do artigo 485 do código processo civil pretendendo a parte autora propor a discussão acerca da empenhorabilidade do bem de sua propriedade que foi apreendido em execução trabalhista a decisão recindenda corresponde a um acordo um lavrado em agravo de petição contra esta decisão a parte interpôs recurso de revista e após denegado o processamento da revista cuidou a parte de aviar agravo de instrumento distribuída a igreja oitava turma desta corte a decisão então proferida envolveu não conhecimento daquele recurso em razão de intempestividade a parte manipulou então embargos de declaração e a oitava turma esclareceu que não havia vício na intimação da decisão denegatória do processamento do recurso de revista haja vista que embora o recurso de revista tivesse sido subscrito por outro advogado ilustre advogado que ocupa a tribuna não havia qualquer requerimento para que a intimação se processasse em seu nome e por isso a oitava turma reconheceu regular a intimação da decisão denegatória e reafirmou a intempestividade do agravo de instrumento diante desse cenário a corte regional considerou que o prazo decadencial deveria ser computado considerado a partir da última decisão proferida na causa lançando mão da diretriz inscrita no item 3 da súmula 100 desta corte ocorre que com a máxima vênia a referida orientação tem por pressuposto a existência de uma dúvida razoável acerca do início do prazo recursal o que não se faz configurado no caso presente como disse antes a oitava turma afirmou que o recurso fora subscrito por um advogado distinto daquele em cujo nome as intimações estavam sendo efetivadas e que não houve qualquer requerimento de retificação do destinatário das publicações intimações enfim comunicações de atos processuais e é por isso que com a máxima vênia a corte regional me parece tipificada a decadência na exata conformidade do que se contém no item 3 da súmula 100 afastando-se evidentemente a dúvida razoável que poderia fazer retardado protraído o início do prazo decadencial estou considerando senhor presidente senhoras senhores ministros que o trânsito julgado no caso concreto aconteceu em 13 de agosto de 2008 e que apresente ação recisória manipulada apenas em 6 de março de 2012 o foi a destempo muito além do bienio decadencial referido no artigo 495 do código de processo civil e por esse motivo o meu voto é no sentido de prover o recurso reconhecer a decadência extinguir o processo com resolução no mérito invertendo os ônus da sucumbência e dispensando a autora do pagamento das custas processuais em razão da gratuidade da justiça que lhe fora deferida ainda é preciso condenar os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado à causa também isentos em face da miserabilidade jurídica por eles declarada é esse o voto senhor presidente doutor luiz carlos moro pois não senhor presidente pois não vossa excelência é bem vindo sempre bem vindo nessa casa como já registrou o ministro dela iria muito obrigado senhor presidente docemente constrangido agradeço a alianesa de todo o tribunal senhor presidente se me permite a utilização da palavra com enorme devoção de respeito ao eminente ministro relator eu gostaria de suscitar alguns aspectos que me parecem bastante significativos para o deslinde da ação em primeiro lugar assentar o pano de fundo sobre o qual repousa a discussão que emerge sobre a eventual decadência ou inexistência de decadência para a propositura da ação recisória qual é esse pano de fundo os meus clientes José Carlos Ariano e Maria Inês Ariano são pessoas já idosas que residem nesse imóvel e há um fato absolutamente incontroverso a circunstância de eles não serem sócios e sócios partícipes de qualquer relação com a devedora nos autos originais e por que que o seu imóvel foi objeto de penhora porque houve uma inequívoca uma clara resistência equivocada do filho desse casal esse sim ex sócio da empresa que acabou posteriormente integrado à execução eles que não foram partícipes do processo viram o seu imóvel ilegitimamente defendido pelo filho que a ocasião disse é bem de família o filho dizia é bem de família e posteriormente se constatou que esse filho residia em outro lugar e esse imóvel veio de ser penhorado e incrível excelências arrematado pelo eminente colega que representa a reclamante nos autos por valor que não satisfaz a execução ou seja o arrematante é o meu ilustre colega ex-adverso e de fato a descrição do ministro Douglas é precisa eu não ousaria é propor qualquer retoque quanto a cronologia mas há duas circunstâncias que me parecem bastante relevantes a primeira é que consta do venerando o acórdão quando decide em primeiro grau de jurisdição a presente recisória e é importante que se note que isso representa o conteúdo da própria decisão não é um obter dictum não é uma expressão que serve apenas de adorno para o julgado é uma expressão que compõe a apreciação do mérito da causa em primeiro lugar afasta-se a decadência em virtude da cronologia que respeita a certidão extraída da última decisão dos autos impecável aquilo que se pronunciou mas há um segundo fundamento para o afastamento para a superação desse óbice e qual é o segundo fundamento e peço vênia para fazer aqui a leitura mas ainda que assim não fosse inclusive isso acolhe razões da própria recisória não seria o caso de reconhecer a decadência defendida na defesa com efeito o instituto da empenhorabilidade do bem de família deve ser analisado com cautela já que é um desdobramento do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana pois visa garantir em detrimento dos direitos do credor o direito fundamental de moradia para a entidade familiar o bem de família regulado pela lei 8.009 de 90 se insere no conceito de matéria de ordem pública razão pela qual pode ser apreciado a qualquer momento e grau de jurisdição inclusive de ofício por parte do julgador não sendo assim sujeito a decadência ou a preclusão temporal dentre outros fundamentos cite-se o direito de moradia previsto no artigo 6º da Constituição Federal direito fundamental do cidadão e que deve ser protegido pelo Estado inserido nesse conceito o próprio Poder Judiciário um dos poderes da União portanto a questão não está sujeita a decadência é dizer a decisão originária tem dois fundamentos um fundamento de ordem enfática que respeitando a cronologia do processo original é assume a última decisão como a deflagradora do momento de contagem do dias a cor da contagem da decadência mas há um segundo fundamento contra o qual o recurso não se insurge e aí me parece que nós estamos diante da hipótese da súmula 422 ou seja uma decisão que se lastreia em dois pilares qualquer um deles independentemente pode dotar a decisão original de um fundamento bastante para que ela se sustenha o recurso vem e tenta quebrar exclusivamente um desses pilares a decisão de primeiro grau se mantém pois inatacada em relação ao segundo pilar que é a superação da decadência por conta da natureza do bem de que nós estamos tratando e aqui me parece com enorme respeito e todas as vênias que nós poderíamos invocar o dispositivo da súmula 422 desse colendo tribunal o segundo aspecto que me parece aqui de extrema relevância é que o bem não é de titularidade nem do ex-sócio e ninguém de ninguém que tem alguma vinculação nem etérea com a dívida objeto da execução e a considerarmos essa proposta de deslinde dessa ação o que nós teremos a recuperação de uma arrematação de um edital que disponibiliza direitos de uma sessão de direitos porque não há registro no registro de imóvel dessa titularidade em favor do advogado da causa para que não se resolva o processo para que o processo ainda assim prossiga em execução porque a arrematação é feita em valor insuficiente para solver a questão ou seja quer que nós examinemos pelos aspectos processuais da inviabilidade do recurso que não deveria ser conhecido em função de não atacar os dois supedâneos da decisão quer pela inutilidade do provimento final disso que não resolve e não satisfaz o crédito do titular do direito nós estamos diante de um caso em que não se debate a utilização deste imóvel como residência desses dois senhores idosos de um casal de pessoas idosas e que está diante da iminência do risco de ser despejado do seu único lar do seu único bem e sujeito a uma vicissitude social muito mais relevante do que aquela que se deseja compor por meio do afastamento da sua pretensão recisória é por isso que com todas as vênias eu ouso vir à tribuna solicitar a vossas excelências um exame sobre essas perspectivas no sentido de que não é admissível um recurso que ataca apenas um dos dois pilares que lastreiam a decisão e em segundo lugar que observem as circunstâncias desse caso e dos efeitos nocivos de um eventual provimento jurisdicional nesse sentido que vai nos conduzir ao despejo de um casal de idosos que jamais foi executado que jamais se relacionou contra essa empresa cometeu talvez o deslize de ter um filho que de fato deve e é ex-sócio dessa empresa mas essa comunicação de fato é com enorme dificuldade que se compreende seja feita e que nós nos conduzamos para que tenhamos esse deslinde desse feito muito obrigado senhor presidente obrigado excelências muito obrigado ministro Douglas presidente o ilustre advogado faz justiça aos elogios que já foram produzidos nesta sessão em torno da sua atuação acho que é a primeira vez doutor Moro que eu o assisto na tribuna e de fato esgrimiu argumentos muito interessantes contundentes e que partem obviamente de um pressuposto que nós a meu juízo não podemos considerar qual seja a justiça da decisão proferida lá na fase originária nos autos da ação em fase de cumprimento da sentença na qual lavrado o acordo de petição foi colocado a reflexão em primeiro plano a questão relativa a existência de duas linhas decisórias autônomas e independentes a primeira obviamente vinculada a pronúncia da decadência e como disse anteriormente me parece inafastável a configuração da questão prejudicial pelos eventos processuais que se verificaram nos autos da ação matriz mas o segundo argumento de fato eu não considerei mas o faço agora e está dito no acórdão mas ainda que assim não fosse e aí nós temos que interpretar a decisão e examinar se estamos diante de uma argumentação sucessiva ou diferentemente se estamos tratando de uma de um obter dictum de um dito adicional que não é ou não seria relevante para a solução da disputa a meu juízo me parece que a despeito da discussão vinculada a natureza de ordem pública todos os questionamentos vinculados a caracterização ou não de um bem de família a partir da lei 8.009 de 1990 é fato que nós estamos numa sede especialíssima que é a ação recisória tanto é que os precedentes transcritos pela corte regional para demonstrar o caráter público da discussão proposta foram lavrados em recurso de revista o primeiro da lavra do eminente ministro Emanuel Pereira e o segundo da lavra não menos ilustre do ministro Salvo de Figueiredo Teixeira do Superior Tribunal de Justiça em recurso especial nós não estamos nestes precedentes examinando a questão em sede recisória me parece que nós poderíamos chegar a tanto a discutir se haveria ou não preclusão se a questão relativa à impenorabilidade foi suscitada em momento processual oportuno desde que a recisória tivesse sido proposta no bienio legal do contrário nós teríamos que reconhecer e eu não entro no mérito da justiça ou da injustiça da situação que se constituiu a partir da expropriação do imóvel pertencente aos autores não entro nesse mérito mas apenas afirmo que o direito de postular a rescisão desse acórdão não foi exercido oportunamente lamentavelmente embora louvando os argumentos esgrimidos com brilhantismo inteligência pelo ilustre advogado eu peço venia para ratificar o voto em que se assenta a configuração da decadência que é uma questão prejudicial sem a superação da decadência nós não poderíamos enfrentar a própria matéria vinculada à natureza de ordem pública portanto insuscetível de preclusão portanto cognoscível de ofício que envolve a empenhorabilidade do bem imóvel residencial bem de família segundo se afirma que os recorridos estão aí na iminência de perder lamentavelmente eu sou forçado a ratificar o voto já proferido e lembrando que bem ou mal certo ou errado de tempos em tempos somos confrontados com situações como essa e sempre vem a consciência que ela disputa entre a justiça e o devido processo legal entre a segurança jurídica que é o objeto tutelado pela coisa julgada e a sua relativização com a consequente insegurança jurídica ainda que para fazer justiça num caso específico num caso concreto a meu juízo e eu tenho continuamente aprendido no exercício da jurisdição não há mesmo espaço para que possamos aferir se a decisão rescindenda foi justa ou injusta porque o biene decadencial não foi observado peço o veneno na lista de advogado e ratifico senhor presidente o voto já proferido muito obrigado eu pergunto se é divergência senhor presidente o senhor senhor presidente eu gostaria de ficar com vista regimental a pena a minha dúvida é porque o acordo é um recorrido afasta a decadência entendendo ter havido dúvida razoável porque se discutia a validade de intimação em nome de advogado diverso do subscritor do apelo então eu gostaria de examinar esse aspecto à luz da nossa súmula 427 que tem regra própria não é para verificar se esse argumento seria suficiente para caracterizar a dúvida razoável fico com vista regimental peço notas degravadas inclusive da sustentação oral muito obrigado ministro Renato após o voto do relator da sustentação oral o julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista regimental do ministro Renato de Lacerda Paiva senhor presidente gostaria também de notas degravadas eu também as peço notas de vista regimental vista regimental sucessiva ministra Maria Helena e a ministra só as notas só as notas só as notas não é só as notas degravadas pois não ótimo então notas degravadas eu já já proclamei notas degravadas a ministra Maria Helena Delaide e ministro Renato não né tá bem e o ministro Renato de Lacerda Paiva assim se decide muito obrigado senhor presidente é uma honra pra mim como advogado bissexto aqui no 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 superior um advogado de província é sempre uma honra voltar prazer é nosso vamos ao próximo relatores letícia senhor ministro Barros Levenhague processo agravo regimental encautelar e nominada 353 dígito 30 de 2014 em que são parte do ministério público do trabalho da décima região e outra e caixa econômica federal com a palavra o ministro Barros Levenhague senhor presidente é uma cautelar que é uma liminar que foi concedida ainda pelo ex-presidente ministro Carlos Alberto e determinou o efeito suspensivo do recurso ordinário em em ação recisória sua excelência na ocasião emitiu o seguinte a seguinte decisão o exame do pedido eliminar envolve o resposto da evidência do perigo da demora e plausibilidade a decisão exerquente determinou o autor ou proceder se a concessão de prazo sem as restrições anteriormente pós para que os seus empregados manifestassem adesão ao novo plano previdenciário da FUNCEF no prazo de 120 dias ou de multa diária de R$ 100 mil com a cassação da liminar concedida pelo regional em sede a ação cautelar incidental na ação recisória após a intimação o prazo para a reabertura do processo de migração para as novas estruturas salariais enquanto o exercício de opção para o empregador cerraria é certo que a matéria é controvertida e isso até lembrou aqui o ministro Vieira de Filho Vieira de Mero Filho que em princípio poderia dar margem à aplicação da súmula 83 mas me parece que a situação ela é tão gritante que esse exame se afinal é ou não é controvertida estaria melhor colocada no exame da própria ação recisória inclusive até por uma situação pragmática porque eu quando retornei à bancada eu nem sabia dessa ação recisória e nem da cautelar nem da eliminar então eu me apressei em julgar eliminar para dar um tempo porque já estamos agora às vezes das férias coletivas e a ação recisória vai demandar um exame mais aprofundado não esse exame perfugutório que é próprio da eliminar ou seja para para examinar mais detidamente e o que eu digo em que pesa as alegações agravantes de que ausentes requisitos para o deferimento a eliminar percebe-se que é controvérsia o estado no âmbito do recurso ordinário é que fora concedido a efeitos assim refere-se a viabilidade de rescisão de decisão de definir a ação civil público cujo cumprimento envolve a alteração da estrutura salarial da Carta Comunidade Federal A aferição defenso a ofensa legal ou constitucional perpetrada pelo acordo rescindendo demanda um exame mais aprofundado dos motivos que ensejaram a conclusão de que inválida a decisão a adesão a nova estrutura salarial unificada embora prevista em acordo coletivo nacional Esse contexto é indicativo da potencial plausibilidade que o recurso possa eventualmente lograr isso sobretudo em razão da indicação de ofensa ao artigo 7 inciso 26 o que demonstra a prudência da decisão agravada ao definir a liminária em juízo perfeitório de aparência do bom direito chama a atenção de outro lado o prejuízo que poderia adivir ao cumprimento imediato da decisão rescindenda calculado e por estimativa em torno de 2 bilhões de reais dada a necessidade de recomposição da reserva matemática do plano reg replan caso os empregados não optem pela migração para o novo plano convém portanto manter o definimento da liminar com essa esse viés de que o exame será feito mais aprofundadamente e as circunstâncias de que estamos na antivés das férias coletivas e eu só poderei examinar isso em agosto e aí poderei examinar a ação rescisória mais aprofundadamente para dar um desfecho procedente ou improcedente penso que aqui a liminar que se concedeu ela se atém apenas nesse aspecto da irreversibilidade porque se se liberar vai se implantar o sistema com multas e etc sem que eu tivesse chance de dar uma decisão imediata na ação rescisória por isso com essas pequenas considerações que estão calcadas na decisão liminar eu estou negando o provimento aos agravos regimentais e determinando o apensamento feito aos autos do processo número 705 e a ação rescisória nos termos do artigo 809 do CPC 173 pois não ministro Vieira presidente cumprimentando o ministro Levenhag a quem agradeço sempre as nossas interações aqui paralelas ao debate da sessão onde eu externei a preocupação com relação ao caso mas de fato sua excelência resgata uma liminar que estava concedida desde 2014 o processo está suspenso desde 2014 eu ponderei a sua excelência em alguns aspectos em relação a nossa jurisprudência mas aqui também há uma peculiaridade que me leva a acompanhar sua excelência por uma razão até de complexidade processual porque nós temos em vista uma ação coletiva em que a associação nacional se destrancarmos e talvez no futuro independente do resultado tivéssemos o desdobramento em milhares ou centenas de execuções nós tornaríamos inviável então sem ingressar na questão de mérito que é realmente um caso muito complexo por esses fundamentos e a margem da nossa jurisprudência sedimentada até então no sentido de que a rescisória não é substitutiva de recursos que tange ao efeito nomofilássico então nós vamos acompanhar também acompanhe por este fundamento que a preservação da suspensão gera impede a possibilidade de desdobramento de milhares e centenas milhares é excessivo centenas de execuções individuais que nós estaríamos aí tumultuando o andamento feito se já chegamos até aqui em 2016 como sua excelência é rápido no gatilho aguardamos o segundo semestre por mais alguns meses e aí julgamos o processo muito bem então sem divergência eu proclamo que a decisão é nos termos do voto do relator que agrava como sabem vossas senhorias não desafia sustentação muito obrigado assim se decide a unanimidade próximo relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello filho processo agravo regimental na cautelar nominada 5.382 dígito 95 de 2013 em que são partes Cláudia Pampana e Banco Bradesco S.A. Com a palavra o ministro Vieira de Mello filho presidente senhores ministros aqui houve uma decisão monocrática do ministro Barros na presidência onde foi definido em parte pedido eliminar para imprimir efeitos suspensivos sustados os efeitos da decisão a reinterponha apresenta agravo agravo é tempestivo e representado quanto ao mérito eu estou negando-lhe provimento o deferimento da pretensão eliminar depende da plausibilidade do bom direito do perigo da demora do provimento jurisdicional nos termos do artigo 798 CPC de 73 a minha juíza verifica se a presença da aparência do bom direito pois a correção honorária e honorários advocatistas tem reglamento próprio no âmbito da justiça de trabalho nos artigos 14 da lei 5584 e 883 da CLT ademais a condenação a correção de parcela referida pelos juros médicos praticados por instituição financeira e seus empréstimos de pessoas físicas e indenização antídio de honorários de 20% sobre o valor das verbas apuradas não corresponde a reparação dos danos e do lucro que o empregado deixou de oferir por sua vez constata-se o perigo da demora diante da ordem de pagamento dessa parcela o que evidencia a iminência do dano de difícil reparação então estou não provendo o agravo em cautelar algum destaque alguma divergência não havendo proclamo que o julgamento nos termos de voto do relator a unanimidade relator excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malmo o processo ED-EDRO 10.018 dígito 80 de 2014 em que são partes Vilma Lira da Silva e outro e Banco Bradesco S.A. Ministra Maria Helena com a palavra a questão em barro de declaração recurso ordinário em ação recisória competência da justiça de trabalho acidente de trabalho ação é 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 imateriais sofridos pelos familiares do empregado falecido assim esclarece que a presente ação de anunização foi agilizada pela genitora do falecido senhora Vilva Lira da Silva em nome próprio bem como também pelo espólio sem a concessão do efeito modificativo em barro de declaração conhecido e acolhido sem a concessão de efeito modificativo do julgado divergência não havendo proclamo que a decisão nos termos de voto da relatora unanimidade mais algum próximo relatores letícia senhor ministro Barros Levenhag processo ADRO 5.336 dígito 23 de 2014 em que são partes Itaú Unibanco SA e Ministério Público do Trabalho da nona região uma palavra para o ministro Barros Levenhag senhor presidente esse daqui na realidade com todo respeito os embargos de declaração não visam suprir omissão contradição ou obscuridade eles pretendem na realidade demonstrar erro de julgamento vossas excelência de se lembrar que era aquele caso decisão recententa considerando-se indicativo de que o recorrente deixava de emitir cátis e somente procedia a comunicação da doença do empregado que entendia ser decorrente do trabalho e sobressai a convicção de cátio 22 para a segunda lei 8.230 não foi ofendida e sim observada pois a possibilidade de emissão de cátio pelo sindicato ou pelo empregador não exige pelo empregado não exige o empregador do seu dever legal a tese está posta está decidida e ele vem nos embargos de declaração para dizer que não é bem assim é assado é isso que ele tem um médico dele aí o médico faz aí o médico revela avalia se é isso se é aquilo aí ele manda ou seja não há omissão não há contradição na realidade ele quer provocar um novo julgamento a pretexto que a tese que se adotou está equivocada e isso não é matéria de embargos de declaração por isso sou rejeitado é rejeitado é divergente não havendo eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator não havendo mais processos em condição de julgamento eu agradeço a presença de todos ministros e ministras do procurador geral do trabalho dos funcionários da STI 2 e de todos que contribuíram para um bom andamento dos trabalhos de hoje muito obrigado encerrado a sessão e aí Legenda Adriana Zanotto